Sobre o jogo, o mais importante de realçar é a forma como jogámos, principalmente na primeira parte. Realmente com muita qualidade. Acho que fomos sempre uma equipa muito forte em termos ofensivos ao longo do jogo e defensivos enquanto durámos. Isso realmente é o que importa referir. Acho que é uma primeira parte muito próxima daquilo que nós podemos fazer. Com uma pressão alta, não deixar a construir. A forma como chegámos ao primeiro gol é sinal disso. E depois as inúmeras oportunidades que criámos na primeira parte ao longo do jogo deixam-nos realmente satisfeitos. Estamos no bom caminho, independentemente das vitórias. O mais importante é o nosso crescimento enquanto equipa. E agora é aquilo que nós temos que fazer, fazer análise do jogo e falar com os jogadores sobre um ou outro detalhe que temos que evoluir. A nossa intenção também é proporcionar tempo de jogo a toda a gente. Hoje acabaram por evoluir 11 e depois mais 5 substituições. Amanhã faremos um novo jogo porque queremos ter toda a gente preparada com minutos para poder crescer. Sobre a sua questão, estas coisas da teoria, o pão e o que valem, poder dizer que o Raul e o Sefer não podem jogar juntos ou o contrário, quando ainda não se treinaram, não se conheceram, não se ligaram, é prematuro. Por isso, eu também ainda não sei qual é a resposta. Vi boas combinações, vi o Raul oferecer um gol ao Seferovic, vi o Seferovic a fazer uma assistência fantástica ao Raul, que é uma defesa brilhante do guarda-rede adversário. Mas é como lhe digo, eu ainda também não sei responder. Vamos fazer crescermos para que consigam evoluir, tanto esses dois como o Jota e o Vinícius. Boa noite, Bruno Lages, Sérgio Filipe Oliveira da Sport TV. Tem havido aqui uma dificuldade gradual dos jogos, a Académica, depois o Chivas, agora a Fiorentina, e falou desse crescimento. Tem visto esse crescimento que esperava de jogo para jogo, principalmente do jogo dos Chivas para este agora da Fiorentina. Era aquele progresso que estava à espera ou ainda há aqui umas coisinhas para afinar um bocadinho? Não, tem que haver sempre, porque há um período de férias, há um período de treino, são comportamentos que temos que voltar a treinar. É só olhar um pouco para aquilo que foi a última transição ofensiva, ou seja, o nosso posicionamento ofensivo no lançamento de linha lateral, a terminar a primeira parte. Gabriel Littino no corredor a tentar jogar. Quando se perde a bola não há ninguém a proteger a linha defensiva e terminamos todos dentro da baliza a defender esse lance. Por isso, são detalhes que nós temos que os fazer crescer, tendo sempre a visão ideal daquilo que de melhor fizemos no ano passado. Querem em termos individuais, porque o ritmo de jogo é fundamental para toda a gente, para poder jogar melhor. E também em termos de comportamentos, voltar a treinar, adquirir, porque também é um facto, nós já falámos sobre isso, nós queremos chegar ao ideal que fazíamos bem o ano passado, mas há muitas coisas que o ano passado não fazíamos e este ano seguramente temos que fazer. Por isso, é com tempo, é com treino e é fundamentalmente com a entrega e a motivação de toda a gente. Foi aquilo que eu disse aos jogadores. Diz-lhes parabéns principalmente por uma coisa, vivemos dentro do nosso grupo um espírito saudável e eles são responsáveis por isso e eles têm que ser responsáveis por isso, por um espírito de atitude, de entrega, de motivação e toda a gente estar disponível para treinar e para aprender, para evoluir. Boa noite para o Miguel Guerreiro. Sique, na gestão que fez hoje do plantel, só fez substituições aos 70 minutos, quer isto dizer que o 11 que utilizou de início é aquele que até agora, em todos os jogos que já fez, é o que mais se aproxima do 11 que vai começar a época e já agora perguntava-lhe o motivo pelo qual a defesa foi o único setor onde não realizou substituições. Isso tem alguma razão específica? Não, isso é aqui um que... Seguramente, e às vezes vocês olharem de uma forma de transversão, até mesmo para nós, olhando para aqui no que foi o ano passado, o primeiro 11 da primeira jornada foi completamente diferente do último 11 que jogou contra o Santa Clara. Por isso, isto é um longo caminho, temos várias competições. Aqui o que eu digo sempre é, no nosso dia a dia, no treino e no jogo, os jogadores vão me dando respostas. Querem me termos individuais e depois a forma como se ligam uns com os outros, porque isso também é muito importante, a forma como, que tipo de médio centro é que eu posso ter e que tipo de médio de ligação é que eu posso ter, que tipo de terceiro médio é que eu posso ter, para toda a gente ligar isto, é criar uma harmonia em termos coletivos e para que eles, em termos pessoais, também se sintam confortáveis no jogo. E é isso que nós temos criado. Amanhã, por isso é que nós fazemos, tivemos a oportunidade de fazer já um jogo. Amanhã vamos dar mais minutos a quem hoje não jogou e depois tomarmos as nossas decisões para o jogo com o Milan. Mas, aqui o que é mais importante referir é as respostas e o rendimento dos jogadores, vocês estão no jogo, no treino, e vamos construindo a nossa equipa, sabendo que, por isso é que eu quero um plantel muito competitivo, porque nós vivemos de rendimento, eu e os jogadores, e assim é que se vai fazendo a nossa caminhada. Alexandre. Mister, Alexandre Moita do Record e também da CMTV. Pergunto-lhe se a transição defensiva foi o aspecto que menos gostou e o várias vezes descontente com algumas perdas de bola, com a recuperação dos próprios jogadores. Foi esse o aspecto menos positivo que leva daqui? Não. E agora liga as duas perguntas, porque me falhou a resposta do quartet defensivo. É talvez a situação mais difícil de trabalhar a ligação entre os quatro, porque os quatro têm que funcionar como um. Têm que, independentemente de serem mais rápidos ou mais lentos, todos eles têm que se deslocar à mesma velocidade, a subir e a descer. E quando parar? E foi isso que eu não gostei, em particular no primeiro gol, porque descemos muito. Descemos muito, entramos dentro da área, e dentro da área a origem na Akemo. É oferecer a oportunidade de remate ao adversário. Na segunda parte corrigimos esse aspecto. Por isso, não é tanto a transição defensiva, porque isso acho que foi muito bom. Um ou outro momento, em termos de posicionamento, não nos permitiu estar no sítio certo para recuperar a bola. Foi sim a forma como reorganizamos, como a nossa velocidade defensiva, a nossa linha defensiva, não saber parar no momento certo e permitir que o adversário nos empurre, que nos leve até à baliza e num lance do gol para dentro da área. Boa noite, Bruno Lages. Marco Rebelo, do sete oficial do Benfica. Hoje estiveram aqui imensos adeptos a apoiar a equipa. Eu gostaria de saber o que é que lhe merece, que comentário lhe merece este apoio que o Benfica recebeu hoje no Red Bull Arena. Olha, tem sido fantástico. Quer no primeiro jogo, como no segundo. Um apoio enorme. E quando, pelo menos eu agora, revivendo esta fase, encontrado a equipa A, realmente sentir-se aquilo que é a grandeza do Benfica em termos internacionais. A forma como estas pessoas viveram a conquista do título e a forma como nos apoiaram, quer nos dois jogos, assim como no evento da Adidas, foi fantástico. E, de alguma forma, a vitória, ou mais aquilo que foi a prestação dos nossos atletas, oferecer-lhes, porque tem sido um apoio fantástico dos benficistas que vivem na América. Está tudo? Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Sim. Em Portugal, não é que é de Portugal. Aqui não. Então, mais uma vez, boa noite. O Urmo tem destacado mais a importância de fazer crescer a equipa, de melhorar, para iniciar a época depois na melhor forma possível. Ainda pouco falou dos objetivos do Benfica neste torneio em concreto, que é um torneio bastante importante, porque tem muitas equipas das maiores do mundo. neste momento, penso que o Benfica e o Tottenham e o Manchester, que ainda só têm um jogo e uma vitória, são as únicas que podem acabar o torneio com três vitórias e se poder discutir a conquista deste torneio. Isso passou a ser um objetivo depois desta vitória? Não, passa sempre. Olha, vou-lhe confessar aqui o que é o último momento antes de entrar no campo. São as palavras do capitão. Eu acho que foi o Pizzi e ele referiu para eles isso. Aquilo que o Mister nos falou para tentarmos fazer e depois a grandeza do Benfica não nos leva a pensar noutra coisa que é a vitória. Mas neste momento, aquilo que para mim é mais importante e com certeza para todos os treinadores que cá estão a fazer evoluir os seus jogadores e a sua equipa. Mas, é como o Pizzi disse, a grandeza do Benfica não nos permite pensar noutra coisa e essa também é um pouco aquilo que é a nossa forma de jogar. É tentar procurar sempre mais, é tentar procurar o gol para dar uma forma de dignificar aquilo que é a grandeza do Benfica. Agora aqui é a última. Paulo Alves. Mais uma. Paulo Alves, jornal da bola. Eu queria por individualizar um bocadinho no Caio Lucas. Era um jogador desconhecido em Portugal, sendo que ele tem estado a agarrar as oportunidades dentro da equipa da forma como tem trabalhado. Qual é a opinião sobre a forma como ele está a aparecer? Sim, tem que fazer uma adaptação aquilo que é o futebol, principalmente o europeu, que teve muitos anos afastado. É verdade que jogava numa grande equipa dos Emirados, mas jogava um pouco diferente. Ser um ala do nosso sistema implica muito trabalho e muita evolução. E tenho sentido, da parte, ter uma enorme vontade em evoluir, é olhar um pouco para aquilo que foi o crescimento do Rafa em contra um ala de 4-3-3 para um ala de 4-4-2 e o Caio tem que fazer isso. Tem que melhorar aquilo que é para nós o posicionamento ofensivo, o posicionamento defensivo. É como lhe digo, com quatro semanas de trabalho, temos de ter sentido uma vontade enorme do atleta em poder aprender e integrar-se o mais rapidamente possível àquilo que é a equipa e os comportamentos de equipa.